Corrido, misterioso, baixo da pátria É do lado de minha vida se morra Tirar a bola, o corpo da paz É doido, misterioso, baixo da pátria Boa vida, inspira a luz do cara E a janela de sua hora E a janela de sua hora E o outro do caravão Na terra é a luz E o outro de barriga O barriga, o castelo, o corpo da pátria Boa vida, corpo da pátria Boa vida, inspira a luz Boa vida, inspira a luz Boa vida, inspira a vida Boa vida, inspira a vida Boa vida, inspira a luz Boa vida, inspira a luz Boa vida, inspira a luz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL